Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um vasinho com florzinhas, com essas florzinhas, esses pequenos botões de rosa. Então gente, o que vamos precisar de EVA da sua cor preferencial, tá? Se você quiser as rosinhas rosas, aí você pega um EVA rosa ou então vermelho, isso vai da sua escolha, tá? Vamos precisar de um vasinho bonitinho, assim ó, pode ser desse tamanho mesmo, tá? Vamos precisar de um palito de churrasco, vamos precisar de uma bola de usupor, gente, essa ela é do tamanho de 32 centímetros, ela vai tá ótima e vamos precisar também de um pedacinho quadrado de folha de EVA com furo no meio e também vamos precisar de pérolas, gente, essas pérolazinhas aqui ó, tá vendo? Vamos precisar de meia pérola, de preferência a menorzinha, tá? Porque eu tenho a menor e a maior, mas é essa pequenininha aqui. E vamos precisar também, pra poder fazer essa florzinha, vamos precisar desse modelo dessas florzinhas. Então gente, são três florzinhas dessas para uma florzinha dessa. Então com três florzinhas dessas aqui ó, você vai fazer um botãozinho desse. Então gente, eu fiz um moldezinho, tá? É pequenininho, não precisa ser muito grande, tá? E lembrando que se você quiser aprender a fazer essa florzinha, esse botãozinho que é muito lindo, se inscreva no meu canal, eu tenho um vídeo explicando passo a passo para você aprender. É muito fácil, tá gente? Mas eu vou dar umas explicadinhas aqui, básica, pra você ver. E você terá que fazer várias dessas, gente. Então, vamos dizer que é umas cinquenta, né? Umas cinquenta, tá? Então, pra gente começar a fazer o buquezinho, você vai pegar uma pétala dessa aqui, você vai enrolar ela, deixa eu colocar assim, você vai enrolar ela assim, opa, e vai colocar a cola aqui. Cola instantânea, tá gente? Quem cola mais rápido, vamos precisar também de cola quente. Gente, o material eu vou colocar todinho na descrição do vídeo, tá? Aí vocês vão lá e pegam o material e façam o seu buquezinho pra enfeitar a sua sala, a sua cozinha, ok? Gente, então, vai começar assim, ó. Com esse, assim, aí você pega essa segunda pétala, você vai juntar ela. Olha pra você ver. E vai passar cola quente nas laterais, pra ela ficar bem encoladinha. Melhor se eu já colocar de uma vez nas laterais, assim como eu faço. Aí você vai, encontra essa com esta. E aperta pra cola secar, olha. Mas eu tenho um vídeo explicando passo a passo, tá? Você vai pegar essa e vai unir com esta. Assim, depois esta com esta. E depois essa última. Tá vendo? Ele vai ficar assim, esse é o primeiro. E agora, vou colocar mais um pouquinho de cola aqui, que aqui parece que não pegou. E agora com esta aqui, você vai colar aqui no meio. Colando aqui no meio. Você vai colar aqui no meio, assim, gente, ó. Colou, você começa a fazer tudo novamente. Você põe na lateral um e encontra com este, assim. Ai, peraí, gente, saiu. Esse também, você vai, encontra. Aqui. Olha como que ela já tá ficando. E essa última também. Aqui. E apertando, gente, pra colar. Falta essas duas. Veja aqui, que eu vou pôr. É um pinguinho só de cola, gente. Aqui. E esta aqui. Veja. E agora, a última. São três em cada uma. Você põe um pinguinho de cola aqui. E cola ela no meio. E começa o processo todo. Aqui vocês podem ver que ela já tá virando um botãozinho. Então, aí, vamos fazer tudo de novo. Vamos colocando, diversificando uma da outra. Cola cada um. Veja, gente. Agora você aperta. Espera secar, que a cola instantânea ela seca. Olha, gente. Então, gente. Continuando fazendo essas, todas essas. Olha o tanto que eu fiz, gente. Então, pode ser que sobre, né? Mas antes sobrar do que faltar, né? Então, agora, vamos trabalhar com o vazinho. Gente, com o palito de churrasco, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma tira. Uma tira grande, assim, de EVA verde. E você vai passar cola nela. E vai encapar o palito de churrasco todinho. Tá, gente? Gente, ó. Ele vai ter que ficar todo encapadinho. Você passa cola quente pra ele. Aliás, cola instantânea pra ele ser todo encapado, tá? Então, aí ele vai ficar assim. Nesse intervalo, gente. Você terá que pegar a bola de usopor e fazer um furo nela. Eu fiz esse furo nela, que eu vou colocar a cola nela. E vou aprofundar. E... Um furo também aqui, gente. Aqui não tá dando pra ver, mas é porque eu quero que ele fique todo encaixadinho. Eu vou colocar um pouquinho de cola. Aprofundando. Cola lá no fundo. Cola branca mesmo. Porque eu não quero arriscar colocar a cola quente, não. Você vai colocar... Vai fundar até lá no final. Listo. Assim. Veja. E nisso, gente. Você vai... Antes de você colocar, não esqueça de colocar o... Esse... Essa folha de EVA pra poder ser tipo uma graminha. Mas como que eu não coloquei, eu vou colocar por cima. E aí, ela vai ficar assim. Se você achar melhor que coloque uma cola, pode colocar, tá? Aí, ela vai ficar assim. Então, gente. O que vamos fazer agora? Vamos pegar esta bola de usupor. Vou deitar aqui pra vocês verem. No furo que eu fiz, eu também vou colocar cola e vou colocar. Vou aprofundar. Eu não vou colocar cola quente, porque a cola quente, ela vai... Ela vai colar demais o usupor e vai derreter. E vou passar um pouquinho de cola instantânea pra colar rápido e vou aprofundar. Até aonde que eu conseguir, tá? Até onde que eu furei mesmo aí. Vou colocar mais um pouquinho, porque... Aí, gente, ficou assim. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Assim. Isto. Então, gente, já coladinho a bola de usupor. O palito de churrasco já coberto. O que vamos fazer? Vamos colar as florzinhas. Então, gente, nós vamos estar colando cada uma dessas florzinhas, tá? Você pode estar usando cola quente muito de leve ou então cola instantânea. Você vai colocando fora a fora ela, uma do lado da outra. Vamos ver qual que cola mais, porque a cola quente, ela aquece um pouco. Então, provavelmente, pode furar a bola. A cola quente, ela também aquece, mas não tanto. Então, vamos tentar colar ela. É uma do ladinho da outra, assim. Você espera um pouquinho para terminar... Terminar de secar, tá vendo? Secando, você pode ir já colocando a outra. Todas, gente. Vamos colar uma do ladinho da outra. Aí, secou. Então, vamos estar fazendo com todas elas. Uma bem do ladinho da outra, bem para não deixar espaço nenhum. Então, pressiona um pouquinho e vamos estar colando todas. Veja, gente. Se você quiser deitar, gente, pode deitar. Às vezes, fica até melhor para fazer a colagem, tá? Aí, já está quase toda preenchidinha. Então, vamos continuar. Falta só um pedaço. Veja. Então, já está tudo certinho. Então, vamos lá continuar? Vamos lá. Mais algumas aqui. Que já está terminado. Pronto, gente. Já está terminado. Olha como que ela ficou linda. Então, gente. Agora, o que vamos fazer? Com essas meia-pérolazinhas, o que nós vamos colocar? Nós vamos colar ela dentro do miolinho delas. Assim. Você vai colar com cola quente, uma por uma. Vai que elas caem. Uma por uma dentro dos miolinhos dela. Tá? Vamos colar com cola quente. Tá? Olha como ficou lindo. Então, vamos continuar. Gente, terminando. Olha pra vocês verem. Que passa muito caro, gente. Então, dá um movimento hoje. Olha pra vocês verem, gente. De quebra, eu coloquei umas meia-pérola também no vasinho, pra dar um charme. E agora, vamos colocar o lacinho. Gente, esse lacinho, você tem ele explicando no meu vídeo, no meu canal, passo a passo dele, tá? Então, aí, vamos colocar ele aqui. E aí, está pronto o nosso buquezinho de vaso, gente. Olha pra vocês verem, que coisa mais linda. Então, fica aqui o nosso buquezinho de vaso. Se você não inscreveu no meu canal, se inscreva, dê seu like, pra ajudar o nosso canal, tá? E me aguarde no próximo vídeo. Fica com Deus e muito obrigada, tá? E aí, tá? E aí, tá?